E aí galera, tudo bem? Aí, como eu falei pra vocês aí na última vez Semana passada encontrei uma tarântula aqui em casa Muitos falaram que era montagem, né? Aí, novamente, uma semana passa e aparece aqui outra, ó Tá vendo aí? Mais uma vez eu digo a vocês, não matem A bichinha não faz nada Inofensiva Pega a bichinha aí com a mão Joga a bichinha lá fora, no mato Deixa a bichinha viver a vida dela, tá bom? Mostrar pra vocês aqui como é que pega novamente Com paciência, cuidado E sem se apavorar, tá bom? Pra ela perceber que você tá um pouco agressiva aí contra ela Ela vai agir Amor, segura o celular Vamos lá E a outra aqui, ó Tá ali andando, ó Ó Depois que ela começar a andar Ela vai subir na sua mão Tá ali andando, ó Tá ali andando Com calma Com calma Com calma Não tem as manhas não entra não Isso é a instrução do profissional Caiu na mão Só mantendo aqui, ó Minha esposa tá morrendo de medo Sacar onça e doce como mel Mostrar mais um pé aqui pra vocês aqui Mas vamos, você tá com medo Mostra aqui ali pertinho, ó Mês de agosto Já a segunda que aparece aqui em casa, ó Agora vou pegar o celular aqui da mão dela Vou filmar porque ela tá 5 horas, sabe? Segurar aqui com a mão Tirar aqui um pouquinho da AP aqui Deu o celular Aí Show Tirar aqui o flash Tô filmando aqui só com a mão e tá ruim Pra pegar Pronto, tirei aqui o flash aqui do celular Olha que coisa linda, hein Não precisa se apavorar Não precisa jogar álcool E tacar fogo na bichinha não, gente Pelo amor de Deus Vou jogar lá fora Agora eu só vou O meu portão lá tá aberto Quer abrir não lá Abra lá pra mim Pronto Vamos ver o gado lá fora Olha ele aí, ó 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 Totos lá Bem onde eu joguei a outra Da outra vez aqui Aqui é o terreno baldio Ela joga aqui, ela procura Se esconder Aí Pronto, aí Não precisa de De agressão, não precisa Agora é só deixar ela Ela ir embora E ela vai Pronto, aí ela vai embora Show Quem gostou, se inscreve no canal, dá um like e compartilha Beleza Dá uma focinha aí no canal, comenta Pra mais vídeo Tchau, obrigado